Nossa senhora amor, você já tá enfeitando a mesa pro Natal? Ué, que negócio bonito é esse? Bonito, né? Você comprou quando? Onde? Quanto? Eu não comprei não, amor. Foi eu que fiz. Você que fez isso daqui? Foi, eu fiz. Nossa, que lindo. Isso pro Natal vai combinar muito. Olha só, que legal. Então mostra pra gente como é que faz isso, o pessoal também enfeitar a casa deles. Então eu vou correr lá pro estúdio e ensinar pra vocês. Pra começar, você vai precisar de pedacinhos de corda. Pode ser corda de sisal, pode ser varal velho, Pode ser o que você tiver, pode ser barbante também, que fica muito chique. Eu vou usar essa cordinha aqui, que é tipo uma corda de sisal, né, Ana? Essa é diferente, é bonitinha. Ela é diferente, ela é meio prata, meio dobrada, né? É, gostei. Então vamos cortar vários pedacinhos aqui de mais ou menos o mesmo tamanho. Nós temos 15 pedaços de corda. Aqui ele tem mais ou menos 30 centímetros, pessoal. Isso também vai depender do tamanho que você quer, mas eu acho que 30 centímetros é o ideal. Nós vamos deixar aqui as pontas e eu vou passar um durex pra deixar ele firme por enquanto. Tudo coladinho, eu já separei em três, como nós fizemos 15, né, então... 5 e 5? 5 e 5. Então vamos fazer o quê, Ana? Sabe fazer trança? Sei. Então vamos trançar. Eu já perdi todas as pontas aqui, vou ter que separar de novo. Bom, aqui vai ser feita uma trança, né? Isso mesmo. Quando começa assim, vai embora, hein? Olha. Só fazer uma trancinha. Você fazia muito trança quando você era mais nova, Ana? Eu fazia no cabelo da minha irmã, quando ela ia pra escola. E até hoje ela tem os olhos puxados, que ela disse que era de tanto eu puxar o cabelo dela. Coitada. Mas eu sei, eu aprendi. Tudo trançadinho. O que nós vamos fazer agora, Ana? Dá uma volta aqui, ó. Pode descurar a fita, que era só pra segurar pra ninguém fugir. E aqui, ó, você dá um... Tá vendo assim? Olha. A gente vem com a outra fitinha aqui e vamos dar um lacinho. Obrigada, viu, assistente? A mão tava aqui à toa. Deixar só assim por enquanto e vamos cortar essa só. Cobra, as que ficam uma maior que a outra. Aqui, Ana, como a corda é de sisal, vamos soltar assim, ó. Desfazer, né? Isso, pra ele ficar umas palinhas. Vai ficar um florzinho. Isso mesmo. Já descabelamos aqui o nosso negocinho, mas eu acho que ainda falta um charmezinho aqui pra ficar mais bonito, né, Ana? Um tchan. A gente tem essas florzinhas que eu acho que ela dá um charminho muito legal e ela orna bastante com isso. Mas como eu quero... Como é Natal, é de engombel? Exatamente. Como eu acho que você pode usar isso aqui no Natal, na sua mesa posta de Natal, eu vou fazer com uns detalhezinhos aqui que eu acho que vai ficar... Ah, vai sim arrasar. Coloquei aqui alguns raminhos, alguns verdinhos, né, uma bolinha vermelhinha pra simbolizar o Natal e é que, Ana, a gente vem dar só um lacinho pra segurar tudo e ficar tudo bem presinho. Arrocha tudo aí, mano. Certo? Certo. Vem pra trás e dá rocha. Isso. Só que aqui atrás, pessoal, nós vamos... Aqui tem um segredinho. Deixamos essa ponta maior, certo? Vamos fazer duas voltinhas assim, ó. Ó. Aqui. E mais uma voltinha. Deixou um laço. Exatamente. Corta as pontas. Como eu quero que esse nó fique bem firme, eu gosto de passar cola quente pra ele não soltar. Então ele gruda bem as pontas, viu, Ana? Tô vendo. Aí não solta. Não. Tcharam! E olha só como ficou, Ana, utilizando o corte e alguns enfeitezinhos. Fizemos um ótimo corta guardanapo aí pra sua mesa posta, pra sua mesa ficar aquela mesa chiquíssima. Aqui a gente não tem guardanapo de festa, guardanapo de mesa, mas eu tenho isso aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês como que você vai utilizar aí na sua mesa. Só pegar aqui, passar ele aqui, ó. Aí pode colocar o... Ai, ficou bonito, hein, né? Pode colocar a cor que quiser, né, né? Tcharam! Olha como dá outro... Outro visu, hein? Outro visu pra sua mesa, pessoal. Pode fazer isso aqui e colocar lá o lençolzinho, o seu guardanapinho de Natal, põe a mesinha, vai ficar sucesso e todo mundo vai perguntar onde você encontrou. E você vai poder falar, não, eu fiz, eu fiz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau!